Triste notícias de Cobra Kai, Stranger Things e outras novidades. As gravações de The Crown foram suspensas após a morte da rainha Elizabeth II. A produção justifica a pausa por respeito à Monarca. Entretanto, alguns rumores apontam que a produção possa ter o final da sexta e última temporada modificado para incluir alguma coisa sobre o desfecho da Monarca ou até mesmo a renovação da série para mais uma temporada. A atriz que interpreta Robin em Stranger Things disse em uma entrevista que já tem um final em mente para sua personagem. Ela disse que adoraria morrer e ter o seu momento heróico. Ainda reforça que por ser a última temporada, acredita que algumas pessoas vão morrer e por isso gostaria de uma morte heróica, assim como outros atores do elenco que também gostariam disso. Já o diretor de Stranger Things está recebendo uma enxurrada de pedidos para que o Ed volte na próxima temporada. Porém, em uma entrevista antes do Emmy, ele disse que é muito improvável que isso aconteça. Os criadores de Cobra Kai já deixaram claro em várias entrevistas que desejavam que a série tivesse pelo menos seis temporadas. E ao analisar os rumos da história, aparentemente ela deve ser finalizada na sexta ou sétima temporada. Mas calma meus amigos, porque eles também já falaram que planejam produzir derivados com os personagens de Cobra Kai. E essa informação foi reforçada recentemente numa entrevista com um ator que dá vida ao Johnny. Ele disse que acredita que após o fim da série, a história deva continuar em pelo menos três filmes. O que você achou das notícias, me conta aqui embaixo e compartilhe com os amigos. Até mais! E aí